Você pode fazer ao vivo no Aterro do Igapó, gratuito todo mundo. Eu vou tirar até o meu salto, né? Porque não dá, né? É, olha, eu já dei aula de salto. Você já deu? Já, porque teve uma época que eu dava aula em empresas, a galera fazia aula de salto. A gente ajusta, tem flexibilidade. É verdade que vocês dão aula pra aquele famosão lá, o Pedro... Como é Pedro? Como é que é? O famosão? Famosão. Pedro Sobral. O Pedro Sobral, da internet, é, não é? Carinha dos anúncios online. Carinha dos anúncios online, gente, ele é muito massa, adoro ele. E ele tá fazendo uma invertida incrível, hein? Ele tá, ele é o meu aluno exemplo, né? Bora lá, bora fazer a prática. Então, é uma prática pensada pra que qualquer pessoa possa fazer, tá? Bem balanceadinha, a gente vai começar fazendo uma lateral flexão. Então, junta os pés, vai lá, pés unidos, o Bruno vai... Olha pro Bruno, tá? Não vou fazer, eu vou só falar. Pés unidos, um braço elevado, estica bem e desce lateralmente, soltando o ar. Todo movimento que for fazendo pra cima, faz inspirando, movimento pra baixo, soltando o ar. Se quiser dar uma intensificada, tá sentindo que não tá alongando o suficiente, junta aqui as mãos, ó. Eu tô fazendo aqui pra poder tampar a minha mão. É bom também. Junta e vai descendo, vai descendo, sentindo que não alonga bem a lateral ali, tá? Pro outro lado, a mesma coisa. Sempre que eu vou subir... Subir, você inspira. E pra descer... E pra descer, solto o ar. Pelas narinas, né? Sempre. Sempre pelas narinas. Inspira e expira pelas narinas. Inspira e expira pelas narinas, tá? Isso é o básico da respiração do yoga. Se quiser juntar as mãos... E se eu estou aqui, eu respiro normalmente? Normalmente. Você vai... Você conhece a respiração completa já, né? Mas quem não conhece a respiração completa, pode fazer a respiração baixa, abdominal. Utilizando mais a parte diafragmática. Não é pra ficar roxinha. É, não é pra ficar roxinha. Subiu. Agora a gente vai fazer um pouquinho de equilíbrio, tá? Então, junta os pés. Mãos lá pra cima mesmo. E aí, vai subir uma das pernas, ó. O joelho flexionado. E vai aproximando do abdômen. Isso. Se tiver muito difícil, pode segurar o joelho. Tá. O Bruno vai demonstrar aqui, ó. Segurando o joelho. Ah, eu faço mais avançado. Tem que ser o contrário, né, galera? A Sara... Vira de lado, Bru. Só pra eu mostrar uma coisa aqui pro pessoal, ó. Cuidado pra não jogar o tronco pra trás. Tá. Pra não fazer isso daqui, ó. É muito comum as pessoas fazerem isso daqui. Jogar pra trás, né? Jogar o tronco pra trás. Encaixa, tá? Lá, pro outro lado. Tá. Outra perna. Ô, Nádia, você falou da respiração. Muitas pessoas perguntam como é que faz essa respiração. Você falou que é uma respiração completa. Como é que faz ela? Ah, respiração completa não dá pra ensinar em um minuto. É muito difícil. É, mais complexo. Eu, geralmente, ele moro um mês pra ensinar a respiração completa pra um aluno. Mas dá pra fazer respiração... Eu não sei pra onde olhar. Pra cá. Camarão, camarão. Ai, são muitas câmeras. Eu não participo do programa, sabe? Ó, respiração baixa, você inspira projetando o abdômen pra fora, solta o ar, levando o abdômen pra dentro, tá? Movimento o abdômen, inspira o abdômen pra fora, solta o ar, abdômen pra dentro. E normalmente a gente costuma respirar aqui em cima, né? A maioria das pessoas. Por isso que começa a ficar um febrante. Eu faço esse teste. Na primeira aula com o meu aluno, eu faço o teste e todo mundo, 99% das pessoas respiram aqui. Respiração apical. E isso só estimula mais ansiedade, mais estresse, porque a gente ativa o sistema nervoso simpático. Porque a gente quer o contrário agora, ativar o parasimpático. Vamos lá. Vamos afastar os pés. Ok. Pés afastados. Você vai girar um pé pra fora. A gente vai fazer uma torção, tá? A mão contrária vai vir do lado do pé. Ah, Jesus. Ah, por essa você não esperava, né, Sara? Pode fazer mudrazinho? Pode, fica à vontade. Dá pra avançar também, mas acho que não, né? Ah, eu acho que o Bruno pode avançar. Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Eu não. Tira a mão do solo. Ah, arruma o rola, hein? Ah, tá. Calma, tá tudo bem, Sara. Ó, pra cima, os dois braços lá pra cima, você vai tentar fazer uma retroflexão. Meu Senhor Jesus, isso aqui não dá, não. Nossa, Sara, você já foi melhor nisso, hein? Vai lá que eu te ajudo. Vamos lá, vamos lá. Acabando comigo, cadeia regional. Alongando bem o Ilho Pessoas. Você sente alongar aqui essa região? Super. Essa região tá muito importada normalmente, principalmente nós que vivemos sentados. Trabalhando sentados, o tempo todo sentados, precisa alongar. Tudo que faz pra um lado. Com menos, só pensar. Vai lá, primeira forção. E se você em casa tá fazendo, faça certinho. Faça de um lado, faça pro outro. Pra não ficar travada. Faça, porque mesmo sendo uma prática rápida, já dá pra sentir a sensação depois de bem-estar. Mesmo que você faça uma forcinha, né? Porque o pessoal fala, nossa, mas faz força. Sim, solicita. Mas a sensação depois é de bem-estar. Subir os braços. Abre bem o tórax. Essa parte tá difícil. Isso porque, agora eu entendi, porque eu chamei o Arthur e falou, não, acho que yoga eu vou passar. Agora eu entendi. Isso porque colocaram uma musiquinha zen no cara? É metálica. É metálica. Mas aqui a gente tá só começando. E o duro é que nas práticas jedis que tinham na escola, a gente metia um metálica mesmo. É metálica mesmo. E era prático a jedi porque morria. Agora, o asana, qual asana que você mais gosta, lembra? O que você acha chato. Chato os padastros. Gente, o chato dos padastros nada mais é do que a ponte, não é? Não, não é a ponte, não. É a prancha. É a prancha. Ó, só que eu quero bastante ativação de abdômen e escápulas mais abertas, empurrando o chão. Beleza? Vai lá, Sarah. Eu também. Lógico, Sarah. Ah, já tá aqui. Tá aqui. Tá na chuva, é pra se molhar. Ô, gente, eu acho que a gente podia animar. O Gui podia tocar uma música pra gente. A gente vai pro intervalo fazendo yoga com música. Pés à frente. Vai lá, os dois pés à frente. Solta o tronco. Último asana. Relaxa bem. Isso. E vai subindo. É, assim não sobe, né, galera? Assim não vai, assim não vai. Amanhã, então, 5 horas da tarde, em Mateus e Gabó. 5 horas da tarde. A aula de...